E finalmente a espera acabou, Shang-Li está aqui no banner, o banner que eu mais queria era a Shang-Li, para quem acompanha os vídeos do canal do Kia G-C, eu peguei a G-C lá na minha conta Asa e chegou ela aqui na minha conta América, então bora lá desembolar na Shang-Li, atualizou hoje alguns eventos, atualizou inclusive ontem, se não me engano, eu não estava com esse evento aqui também, não cheguei a fazer ele até o momento e também chegou o treinamento e o modo história, então tem alguns recursos a mais, algumas coisas para vocês fazerem a mais aí com a chegada da Shang-Li, não é aquela coisa que, nossa, eu vou ficar muito tempo jogando até a atualização 1.2, mas pelo menos já é mais algumas horas jogadas aí. Então bora aí conferir o meu sumo, acabou de atualizar aqui o banner e vamos ver se a minha sorte vai ser tão boa quanto foi do Dian, o Dian eu peguei ele com 20, 30 sumos, alguma coisa assim, eu nem gravei, só queria pegar uns 4 estrelas lá e tum, apareceu o Dian. Então beleza, por isso que eu estou com bastante recurso, porque meio que acumulou, né, desde a 1.1 aqui até essa daqui. Deixa eu ver se eu tenho algumas coisas aqui na tenda para pegar, né, de recurso, ó, então tem mais sumos aqui que eu vou pegar aqui do praio torrar, aqui eu já peguei tudo e é isso, agora vamos lá gastar aqui todas as minhas, as tricks, espero que não, né, todos os meus sumos aqui, espero que não, porque, né, a gente quer pegar os personagens da próxima atualização também. Então me deseje muita sorte e foi. Primeiro sumos, primeiro sumos, vai lá joguinho. Já sim? No 10 é isso? Já sim no 10? Caramba, velho. Se o Jogos da Roio fosse assim, seria perfeito, né? Cara, eu estou muito chocado, velho. Eu não tenho nem arma 4 estrelas direito na minha conta, porque... Nossa, eu estou muito chocado. Será que dá para ver um histórico aqui ainda? Veio um Yan'u aí, ó. Gente, até hoje eu não resgatei ele lá no... negócio? Ah, não, já resgatei sim. Peguei aqui uma cópia dele. Nossa, deixa eu ver quantos sumos que eu dei aqui nesse banner. A sorte aqui minha está muito boa. Pelo menos na conta, a América está muito boa. A Ásia, né, está ok. Está ok. A Ásia está ok também, não perdi nenhum 50, mas aqui parece que para mim está no garantido sempre, né? Poxa, estou muito feliz aqui com a minha Shangli, né? Então, bora aqui upar ela. Vamos ver até onde eu deixo ela aqui. Ah, eu fiz o pré-farm das flores, mas esqueci de fazer o pré-farm do... Não é que eu esqueci de fazer o pré-farm aqui, é porque eu estou upando a... A Encore aqui... Cadê? A Encore estava aqui, ó. Acho que a Encore e o Mortefe eles usam esse recurso. Eu upei eles e gastei tudo, tá? Vou comprar a farm dela, pronto. É, né? Vou ter que farmar aí novamente para a minha Shangli. Vamos ver aqui o que eu consigo colocar de arma para ela. A arma dela também... Eu tenho essa arminha aqui, ó. Sério? Todas as armas são a mesma? Que sorte! Então, o que acontece? Eu ainda estou com a minha arma para pegar do inventário. Cadê aqui? Que eu até dei a calma para vocês, ó. Espera pegar aí o personagem que você tem aí limitado, que vai ser uma maior diferença, né? E ela é uma das melhores opções da arma gratuita, é a espada. Agora, cadê o item? Eu não sei qual é a cara do item. Eu tenho que ver até o design da arma, que eu não sei nem qual é o design da arma. Então, vai ser essa daqui, ó. Bruma Invernal Espada. Então, chama Bruma... Ah, tudo isso é Bruma Invernal, né? Só que aí é espada, porque Mandobal é a espada longa, né? Então, beleza. Então, está guardadinho aqui e... Bora selecionar, então, a espada, né? Ah, não. Aqui mostra já os nomes certinhos, mas essa aqui é a espada grande. Então, aí eu guardei. Para quê? Para usar na minha GC, né? Meia Shangri quer dizer. Aí eu estou juntando as armas para... Como a espada é a melhor opção que a gente tem ali para escolher, tem a luva também, que é uma opção interessante, mas a gente não tem personagem. Pelo menos, até a 1.1 não tem interessante, mas na 1.2. Mas aí depois, eu estou juntando aqui o meu sumo de arma, né? Para quando eu conseguir dar sumos aí decente para algum outro personagem que não seja uma espada para colecionar espadas diferentes também. Então, fica essa cal, já que eu sou um jogador que não dá sumos em espada. Então, vamos lá. Pegando aqui a minha espada da hora aqui, né? Azulzinha. Não é uma das melhores? Não é uma das melhores, mas melhor do que aquele tanto de... Pô, acho que eu tenho aqui o tanto de arma 4 estrelas que eu tenho repetido que nem arma 4 estrelas eu consegui pegar com uma variedade melhor aqui nessa conta. Compartilhando algumas equipes que eu vou conseguir brincar aqui, né? Na minha conta, já até separei aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês equipes. Então, vai ser aqui a Shangli Coin Core e deve ser que eu devo mais utilizar na primeira build aí de fusão também com a Verina, beleza? Essa aqui deve ser a minha build titular. Eu vou montar a minha Shangli mais como DPS principal também. Essa aí é a minha estratégia, tá? Então, vai ser essa daqui. A outra que eu pensei é com o Prota, porque o Prota tem um dano de supremo bem da hora e ela bufa também o dano de supremo. Então, devo utilizar essa estratégia, né? Com o Prota, os dois como DPS principal também. Eu uso eles em campo, até eles usarem o supremo fica assim, né? Ela bufa o Prota e aí depois a Verina bufa todos os set skills dela também. Aí ela utiliza o supremo, o Saim também e é isso, ok? Com o Prota não bufa nela, então prefiro fazer essa rotação. Shangli, Prota, Verina que vai para a Shangli. Se um dia sobrar muito recurso, talvez eu brinque aí com a Xixia, né? Porque a Xixia também poderá ter um aumento de DPS graças a Shangli, já que ela aproveita aí 100% do buff da Shangli, né? Então vamos ver se isso, em algum momento, eu consigo brincar, se sobrar recursos para isso. Eu peguei muitos personagens aqui na minha conta e é isso, né? Então vamos ver o que acontece. Tem o Mortefe aqui, que é de fusão também, então tem muito personagem de fusão e isso acaba que perde um pouquinho da graça da Shangli. Tem a build de Mortefe também, né? Eu posso brincar ali com o Mortefe, que é outro personagem de fusão e ver qual que é a sinergia, mas o Mortefe ainda pretende utilizar mais na build de Jinyan nessa situação. E realmente eles não operaram aqui, né, de 10 segundos, porque a Ilin, se não me engano, é 14 segundos, né? Eles deixaram os mesmos buffs, mas com menos tempo aí na Shangli. Mas de qualquer forma, essa aí então é a Shangli na minha conta, a minha suminação muito boa. Então eu não vou ficar repetindo o que eu já trouxe aqui no guia de preparação dela, as coisas que farma dela, sugestões de equipamento dela também. E também, se você não sabe como pegar as flores dela, eu já fiz aqui uma rota, um vídeo de rota, tanto da GC quanto da Shangli também, se vocês não viram, esses dois vídeos eu deixarei nos cards. Mas é isso, galera, Shangli na conta e comenta aí, você pegou a sua ou não, ou você deu aquela escapada também. Deixe aí nos comentários o que foi a sua experiência com a Shangli, caso você pegou ela, qual é a equipe que você está utilizando ela e se você escapou ela, e aí, por que você decidiu escapar ela? Deixe aí nos comentários. Seja gente, se vê no próximo vídeo. Fui.